Na Renascença com o apoio à XN e Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. Ontem, Helena Isabel, hoje, Helena Isabel. Era para ser só um dia, mas ela fala tanto. 227 mil euros, onde é que se gasta isso mensalmente? A não ser que ela queira fazer o meu olhar. Eu podia ter sido esperta nas minhas relações passadas, podia ter pedido um porquinho meu olhar. Como as pessoas não te pagavam um jantar? Oh, fiz 20 cêntimos aqui, 20 cêntimos ali, dava, não é verdade? Não, eu compreendo a questão. Eu não compreendo. Desculpe, 227 mil euros. Oh, linda, deixa-me explicar. Eu compreendo a questão da... Helena, Inês, podes falar. Flávio, não se consegue. Vai falando, Inês. Eu sabia que a Helena Isabel me fazia lembrar alguém. Quem? Os meus filhos, à hora de jantar. Sempre a interromper, sempre a interromper. Deixa-me falar. Ai, não me deixam acabar um raciocínio, é uma canseira. E o Flávio tem de fazer com ela o mesmo que eu faço com os miúdos. Puxa, não sei nada, tu cala-te, mulher. Agora, durante uma hora, não falas. Inês, o que tu ias dizer? Precisamente. Helena Isabel vai levar os dentes e vai para a cama, que eu já não te posso ouvirá, e não faças disparates, como comentar o desaparecimento de Luísa Aleluia nestes termos. E olha, há coisas que nós não devemos adiar. Fui adiante o encontro com ele e isto só nos faz pensar, refletir, de que há coisas que não devemos mesmo adiar. Vamos adiante de almoços, vamos adiante de jantares, porque andamos ocupados com as nossas vidas e, olha, há um dia em que já não é possível. Para cobrar o gelo, eu não adio nada. Eu estou sempre pronta para comer. Só para cobrar aqui um bocadinho o gelo. O quê? Mas é assim. Excelente oportunidade para ter ficado calada. Mas eu sei que isso para a Helena Isabel é uma impossibilidade. E foi por isso que ela continuou a falar. Estar sempre a sorrir, mas esse sorriso e essa boa disposição, ser uma capa? Sim, completamente. E todos nós sabemos. E estou visivelmente emocionada porque eu acho que, quando me questionam sobre a minha forma de estar e sobre, eu digo muitas vezes aqui que sou, eu sou super feliz. Eu tenho tudo para ser feliz e eu sou feliz. E eu acho que a felicidade é aquilo que nos mantém aqui. Mas que tem a ver. Uma das grandes vantagens é isso. Eu estou visivelmente emocionada. Uma das grandes vantagens de se estar visivelmente emocionado é não ser preciso dizer que se está emocionado porque, lá está, é visível. Mas reparem como até a morte de uma pessoa, de repente, dá a asa ou um monólogo sobre a felicidade da própria Helena Isabel. É isso! Não há assunto nenhum que não seja sobre ela. Ainda no domínio das notícias tristes sobre Zulmira, a ex-mulher do Josualdo Ferreira, Helena Isabel disse o seguinte. Eu acho que a dor do amor é das piores dores. Claro que a dor da perda do amor, não estamos a falar se é um filho, se é um companheiro, o que é que seja. Não, Helena, eu acho que não se pode comparar. Mas quem não tem filhos? Eu não tenho filhos. Ah, ok. Não tenho filhos, eu não te consigo dar a dimensão da dor de perder um filho. Mas consigo-te dar a dor, a dimensão da dor de perder um avó ou de perder alguém que é muito entende. Cada pessoa tem a sua posição. Se não consegues dar a dimensão da dor, não dês. É simples. Mas a Helena só consegue comentar assuntos pondo-se no lugar das pessoas, mesmo que implique comparar a perda de um filho ao falecimento de um avô. Pela lei natural das coisas sabemos que avós, bisavós, avós, pais... Não posso desviar-te da lei natural, quando eu tenho amigas, que os pais faleceram todos, primeiro que elas... Vamos lá ver uma coisa. Isso não é o norma... Não, não, que elas faleceram primeiro que os pais. Ah, ok. Que eu, neste momento, continuo a ter uma boa relação com os pais. E essas pessoas faleceram. É uma pergunta que eu fiz muitas vezes enquanto assistia às prolecções da Helena e Isabel. Fosse qual fosse o assunto. Por exemplo, a separação de um casal muito famoso. Sim, é ele que vem dizer... Forma indireta falar de duas malucas, uma... Sim, mas a verdade é que nós soubemos do porcê... Desculpem. Não, por favor. Mas é meu apanagem... Claro, nós já estamos a atropelar-vos. A Helena e Isabel. Mas antes de atropelar-vos desta forma, quando as pessoas se separam, independentemente de ser, pelos motivos que sejam, eu acho mesmo que deve ficar entre o casal. Eu própria tive uma separação super polémica e eu só... Não interessa agora, Helena. Já foi? Já pertence ao passado? Agora estamos a falar da separação super polémica de outras pessoas. De outra! Tens de aceitar que a tua já passou. A vida é mesmo assim. Num dia estás em alta, com toda a gente a comentar o término da tua relação. No dia seguinte és apenas uma divorciada normal, como tantas outras. É duro, mas temos de seguir em frente. E neste caso, seguir em frente significa refletir acerca das grandes questões da humanidade. Ah é? Como por exemplo? Como por exemplo, quem deve pagar a conta de um jantar. As pessoas diziam obrigatoriedade, o homem é que tem que pagar. Ainda sobre isto. Eu não acho que seja o homem que tem que pagar obrigatoriamente. Eu acho que quando nós estamos a desfrutar de um jantar com alguém... Eu, por exemplo, ontem tive uma amiga a jantar em casa. Eu fui buscar jantar para nós e tive todo o gosto. E ela no final disse-me assim... Oh querida, mas diz lá quanto é que é. Deus me livre. Se alguma vez eu na minha vida fazia gosto em convidar alguém para a minha casa, ele cobrava... Mas o que é que lhes interessa? Tens uma coisa na boca. Não. Não tem. Olha, Inês, não sei. Eu não sei o que é que isto interessa, mas não mate o mensageiro. Eu acho que a Elina Isabel é um robô. Ela tem um software que procura rapidamente por palavras-chave. O tema era o homem paga o jantar, ela põe o sistema a correr e o sistema diz-lhe. Não temos resultados correspondentes à sua pesquisa, mas temos pagar jantar à amiga que foi lá a casa. Então vai isso, porque é melhor que nada. Silêncio é que nunca, não é? E sobre gravidez endejada, por exemplo, terá a Elina Isabel alguma coisa a dizer? Claro que sim, não é que pergunta a minha. A mulher só engravida se quiser. Aí para casa, senhores, as mulheres só engravidam... Não, isso não é verdade. Ah, não é, não. Não é verturado. Não, a mulher não engravida se quiser. Não tomo pila, não tomo nada. Portanto, eu à partida tenho que ser uma pessoa consciente, avisar o meu parceiro, mas há mulheres que não avisam. Portanto, engravidam. É golpe, vida. É golpe. É golpe. É golpe, amiga. A Elina só consegue relacionar-se com os problemas do mundo pensando no seu próprio caso. Eu gostava de vê-la analisar a situação na Rússia, por exemplo. Ela bem, o grupo Wagner deixa cá pensar. Uma vez tive um colega na escola que se chamava Wagner. Jogava futebol no Ferreirense. Uma coisa é certa. Com a Elina Isabel nunca há silêncios desconfortáveis. Há só faltas de silêncio desconfortáveis. Por exemplo, perante o tema, mostrar ou não mostrar as crianças nas redes sociais. Acham que a Elina se é cobarda só porque não tem crianças. Nem pensar. Quem não tem cão, caça com o pai. Por exemplo, eu nunca expus o meu pai, porque o meu pai é tão meu, que ele é só meu. Desculpa. O meu pai, eu não quero nada. Nunca expus o meu pai. Porque ele é só meu. Não tem a ver. Não é bem igual, Elina. Em princípio, mostrar um septuagenário no Instagram não é assim muito perigoso para ele. Mas calma, a Elina Isabel não tem filhos, é certo. Mas tem sobrinhos, o que já dá para participar em vários debates. Eu não tenho filhos, mas tenho a minha sobrinha, que por acaso não liga absolutamente nada a marcas. Conta-me que existem situações na escolinha dela onde quem não usa determinadas coisas de marca não pertence ao grupo. Quando sentir que a sobrinha já não é suficiente, a Elina pode sempre optar por ser mãe. E nem precisa de mais ninguém para o fazer, tal como aconselhou a uma concorrente do Big Brother. E um dia vou ser mãe, porém, falta-me um homem decente. Não falta, querida. Não falta. Teste de fazer como eu. Eu, antes de conhecer o meu, eu já tinha uma consulta marcada para a inseminação. Portanto, eu vou-te explicar. No dia em que eu queira ter filhos, eu sou a primeira pessoa a comunicar que vou efetivamente fazer a inseminação. Obviamente que eu preferia e prefiro muito mais ter uma vida com alguém que queira ter filhos, mas como é óbvio, construir uma família. E uma família, pá, não é para... Para mim, eu queria que fosse para sempre, mas tem a janela bem aberta. Ninguém perguntou. Se tens a janela bem aberta, salta, Helena. Se for do resto de chão, claro, que eu também não quero aqui que ninguém se magoe. Eu só queria que os outros participantes desse programa, sim, eles existem, não parecem, mas estão lá, tivessem a oportunidade de falar também. Bem, a Helena fala tanto dela que devia chamar-se Helena Eusabel. Aliás, Eulena Eusabel. Não era. Sim, é mandar a sugestão. Pode ser que ela mude. Não vai ao registro. Bom, é precisamente por isso que eu trago aqui um jogo. É uma coisa nova, vamos fazer hoje pela primeira vez. Em princípio vai correr horrivelmente, porque vai ser giro. Vocês vão tirar papelinhos aí destes boiões que têm à vossa frente, cada uma. Tiram papéis ou calhas. Normalmente nós aqui nos treinamentos agradáveis temos os sons por uma ordem. Agora não, é o que calhar. Vão dizer que tema é que vos saiu e eu vou provar-vos aqui que qualquer desses temas não me parece, mas na verdade é sobre a Helena Eusabel. É a grande lutaria da egomania. Vamos lá, quem começa? Podes começar, Inês. Vamos embora. Então vá, qual é o papel que te saiu? Ok. Sim. Então, abrindo papel. Ok. Saiu, sai, sai, sai sempre. É que mais rifas. Saiu o som número 5. Sobre, sobre. Sobre. Não sei. Ah, é surpresa. É surpresa. Ronaldo não tem estado nos atos do filho. Vamos dizer isso. Nos anos do filho. E nos atos também oficiais. Sim, vamos lá. Seria estranho. Olha, para mim também o dia da mãe, o dia do pai, especialmente o dia dos namorados, o dia dos avós, eu não ofereço até o Natal. Para mim, há dias, todos os dias são importantes, aliás, todos os dias. E é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa muito generosa. Eu gosto muito de oferecer. Para mim, o oferecer é quando eu quero. Não tem que haver uma data específica. Eu também, por exemplo, eu há autores que sinto muito as saudades dos meus pais ou do meu melhor amigo. Eu posso tirar dias e ir ter com eles. Como é que é possível? Vou tirar uma. Sobre os anos do filho do Ronaldo. Vou tirar uma. Cássaro, espera aí, deixa-me ver que isto está muito enroladinha, como nas feiras. Então, saiu-me o tema Maria Cerqueira Gomes nas corridas de cavalos. Vamos lá. Será que é a ascoltar comida? Eu só vou só ver comida. Para ver que a cavalos vais cair. São vários dias de competição. Quando vou a casamentos, vou sempre nesse registro. O que é saber o que é o menu? Não! Isso não! Vou sempre nesse registro de ascolt. Vou sempre um bocadinho elegante. Vou sempre elegante. Um bocadinho elegante. Imagina, um bocadinho elegante, mas não muito. É elegante, mas não tropo. Saiu-me a vida amorosa de Margarida Corceiro, que é o número 10. O meu 10 giro, tudo muito bem. Ela está solteira, tudo muito bem. Não quer dizer que não possa. E de alguma forma interagir com os rapazes. São gires, mas nós só temos que nos dar com pessoas assim um bocadinho mais fainhas. Eu própria, quando estou, quando era solteira, quando estava com as minhas amigas e havia uma grupeta bem gira, eu nunca olhei para outras pessoas com interesse. E claro que conseguia ver que haviam homens bonitos. E não era por isso que eu me iria envolver com eles. Não, não é. Cuidado dela e ao mona. Cuidado dela e ao mona, que vê corridas de Fórmula 1 no Google, cresce. Saiu-me o número, será que ela tem alguma coisa a ver com isto? É giro, porque às tantas uma pessoa já não se lembra qual era o tema inicial, não é? Ah sim, exatamente. Como acaba, como redunda sempre em Helena e Isabel, já não se lembra que estávamos a falar da Margarida Corceiro. Então vá, saiu-me o número 9, vamos ver se ela tem coisas a dizer sobre vestido de noiva da Inês Mendes da Silva. E são laços farçolhudos, parecem edredons. Ai, adorei, adorei. Eu acho que ela estava linda, linda de morrer, adorei. Eu tenho pena de não casar, porque se eu casasse também iria arrasar assim num vestido. Inês, o que é que tens mais aí? Ora então, agora temos aqui o número 7, que vem a ser uma polémica com o Príncipe Harry. Não posso. Sim, sim. Tinha uma amiga no Alentejo e os avós gostam sempre de dizer, ai, a minha é isto, a minha é aquilo, é como os pais, os filhos são os melhores, não é? Por acaso a minha mãe nunca foi de me gabar. Mas eu lembro-me... Não é preciso, não é? A Helena faz isso sozinha. A Helena faz isso sozinha. Então que a Helena salta. Olha, mas vou... De Inglaterra para o Alentejo. Mas eu vou dizer, sim, sim. Isto é muito interessante sobre o Harry, sabes o que é? A avó dela dizia assim, a minha filha, a minha neta é linda, olha, a minha neta vai ter um caso com o Harry. Olha, não é com o William, é com o Harry. Ainda bem que a Carolina casou com o Jénier, filho, porque senão tinhas a vida feita no inferno, amiga. Depois ela casou com o Jénier, também já esteve com o mecânico. Lembro que estavam a comentar um assunto que tinha a ver com o Harry e a sua esposa. Sim, sim, tem esse interesse. Vai mais um? Vai mais um ainda. Vai mais um, então vá. Vamos ver se ela tem alguma coisa a dizer sobre a plástica da mulher de Kevin Costner. É só a minha opinião, vale o que vale, não havia necessidade de mexer mais. Mas ela mexeu no quê? O nariz. Ah, isso eu se pudesse também fazia. Pronto. Só que eu acho que o nariz é daquelas coisas que mudam. Foi rápido. O nariz muda. Olha, eu vou resgatar o que eu fazia. Os meus cães, quando eu chego a casa, pulam e aquilo parecem cangurus. Onde é que os cães entram aqui? No nariz. Não, partiram-me o nariz. Ou seja, a doutora Sofia. Onde já vai a mulher do Kevin Costner? Altamente invasiva. Acabou por me ter aqui um bocadinho de ácido hialurónico e tudo mais, mas ainda bem não, eu tenho que ir reprecar. Mas a mulher do Kevin Costner onde ficou no meio deste Inês, mais um. Vamos ao número 2. Sónia Brazão foi tia-avó. Número 2? Sónia Brazão foi tia-avó. Ah, peço desculpa. A avó não estava é muito bem também. Eu também vou ser tia-avó em breve. Número 2, afinal, Cláudia Jaque. Mas agora também queria ouvir o outro. Óbvio, vamos seguir e damos por terminada. Então está bem. Cláudia Jaque e foi Sónia Brazão. Afinal, não foi penhorada. A Cláudia, olha, eu identifico-me imenso com ela. Eu hei de casar umas 10 ou 20 vezes porque eu não paro grupo. Cá está. E agora, Sónia Brazão, se puder ser. Vamos, vamos. Eu acompanho a Sónia Brazão. Eu acompanho-a nas redes sociais. Ela neste momento está muito... Não sei se sempre assim o foi, mas desde que comecei a seguir. Ela é uma pessoa muito ligada à natureza, muito ligada aos animais. Já por mim, eu adoro animais, já adoro natureza, portanto, já por aí... E o que é que gostava de animais e gostava da natureza tem a ver com a Sónia Brazão? Cá está, é a pergunta que se impõe. Muito bem, obrigada, Flávio. Seus próprios colegas de painel... Sim, sim, já estão a esperar. É ela a ver os temas e ir embora. Adeus! E podíamos ficar aqui o dia todo. Ainda nos esperavam muitos papelinhos. A verdade é que a Helena sofre muito por causa desta sua condição. A incontinência verbal, não é? Não, a sua condição de vedeta. Eu, como figura pública, não tenho... E as pessoas dizem, não és figura pública, sou. Estou todos os dias aqui no programa de televisão. Tens exposição no diário. Tens exposição no diário. Sou, sou, sou. Sou, sou, sou. Eu nunca tinha visto ninguém tão orgulhoso por ser figura pública. Não, é só. E há quem lhe diga que não é. E ela, sou, sim, senhora, tenho aqui o meu cartão. Posso mostrar? É cartão. Tenho o cartão da ordem das figuras públicas. Quem será o bastonário da ordem das figuras públicas? Olha, por acaso, deve ser alguém que esteja sempre no fama show, não é? É a Sinha Jardim. Talvez, talvez. Uma coisa assim. Sim, pode ser uma boa candidata. Eu acho que ela já se retirou. Já foi exonerada. Agora, ela gosta muito de ser figura pública, embora isso lhe traga naturalmente amargos de boca e até estou a ser literal neste caso. Imaginem a dificuldade que é para uma figura pública da dimensão da Helena Isabel e ir jantar fora. Eu gosto muito do meu espaço. Obviamente, sendo eu uma pessoa que estou aqui todas as noites, é difícil ter o meu espaço. Mas eu lembro que na altura foi com o meu namorado jantar a um restaurante aí há uns tempos e nós não conseguimos jantar. Era o próprio dono do restaurante que teve ali a dar-nos... Olha, fizeram-me as perguntas todas que vocês possam imaginar. O tempo de recortação estava tão feliz de vocês lá estarem. Do lado e da destina de toda a gente. Ou seja, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do tempo e do espaço. Nós estamos ali e só queremos desportar de uma relação, perdão, de uma refeição. E na altura eu senti que para jantar, e ainda sinto, há alturas que me prefiro jantar em casa. Não sou como Einstein, o tempo e o espaço. O drama da mulher que se vê forçada a jantar uns bifes de peru em casa. Tal o assédio popular que sofre na restauração. Coitada. Jovem, és comentadora num programa da TVI. Não és a diretora da TVI. Já está. Mas Elina Isabel não é o único elemento daquele painel a sofrer muito com o facto de ser uma grande figura da comunicação. Passas a ir a certos restaurantes que à partida sabes que são mais caros, porque sabes que ali está um tipo de cliente que não te vai incomodar nem com fotografias, nem com autógrafos, nem com abordagens. Estamos a falar de restaurantes, estamos a falar de tudo, restaurantes, hotéis, sim. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Dizem, ah, fazem vidas de luz. Não. Às vezes é, não se tem outro remédio. Perante situações de segurança muito grave. Oh Bruno, às vezes precisamos de paz. Mas, diz Elina Isabel, e não podendo ir para o Tibete, vamos jantar hoje não sei qual. É o que se pode arranjar. O drama dos homens e das mulheres que têm de gastar todo o seu salário em restaurantes cujo preço é muito inflacionado só para não serem incomodados com um pedido de autógrafo. E eu percebo, porque isto é gente, para quem escrever é muito complicado. Precisamos de almoçar. Olha, eu fui com o meu namorado uma vez a um jantar a um sítio e ele saiu de lá. Nós saímos de lá e pensámos, nunca mais cá voltamos, não comemos bem, passámos fome e tivemos um chato do Caraças, no dom do restaurante, ali, não conseguimos comer. Epá, não, Elina, já chega. Ouvir as tuas histórias uma vez ainda vá que não vá. Agora, histórias repetidas, eu só admito à minha avó. Na Renascença, com o apoio de solverde.pt e AXN, reveja a 6ª temporada de SWOT, hoje à noite.